Fala desbravadores! Na aula de hoje o pessoal vou ensinar vocês a configurar o cross order no replay de mercado. É uma novidade que a Nelogica disponibilizou e ele está disponível na versão beta. Então se a tua versão não é beta, você vem aqui em ajuda, procurar atualizações e provavelmente a tua vai estar estável, você clica aqui versão beta e atualiza. Após isso então você vai abrir o seu replay de mercado e vai escolher o ativo que você quer operar. Por exemplo aqui, WDOFUT ou DALLFUT. Uma dica bacana para vocês é por que eu uso o DALLFUT no replay de mercado. É por que você não precisa ficar trocando a letra mês a mês. Estamos agora na letra DALLG21. Você poderia estar usando normalmente, mas para quem utiliza estudos e gostaria de ver um mês anterior, dois meses meses anteriores, eu aconselho você colocar o DALLFUT, porque ele pega os meses anteriores. Só um detalhe que o pessoal erra bastante, que às vezes o pessoal coloca aqui o DALLFUT no replay de mercado, e depois quando ele volta para o simulador no horário normal do mercado, o pessoal sempre me manda mensagem, os alunos, dizendo que eu não estou conseguindo colocar a ordem no simulador. É porque você está no DALLFUT, então daí você, para colocar a ordem no simulador, tem que ser o DALL e a letra do mês que você estiver operando. Mas o DALLFUT funciona perfeitamente para o replay de mercado. Então, a novidade é que agora aparece aqui três pontinhos. Então, se você clicar nos três pontinhos, tem aqui duas opções. Ativo único, ou seja, você operar apenas o dólar cheio, ou cross order. O que é cross order? É ordem cruzada. Então, você consegue olhar o cheio, o dólar cheio e operar o mini, que é o que nós fazemos. A gente olhamos o cheio, que é quem manda no mercado, é onde está o financeiro pesado, mas operamos o mini. Então, essa opção não tinha no replay de mercado, apenas no simulador durante o pregão. E foi uma novidade que veio acalhar bastante, principalmente para os treinamentos. Então, a gente vamos aqui em cross order, ou se você não quiser clicar nos três pontinhos, a outra opção também, botão direito do mouse, e aparecem as duas opções. Outra dica também, para quem gosta de mudar a exibição do replay de mercado, tem o compacto e barra inferior, eu gosto deste barra inferior. Ele fica aqui embaixo, não atrapalha a tua visibilidade, porém ele some os três pontinhos. Então, você vem aqui, botão direito do mouse em qualquer lugar aqui da barra, ativo único ou cross order. Coloca aqui então, cross order. Ok? Aí vem aqui em requisitar. Ele vai carregar, então você dá play. Observe que não aconteceu nada. Então, você vai agora aqui e vai clicar nessa janelinha aqui com o botão direito do mouse. E ele vai dizer assim, definir ativo de replay em todas as janelas. Você vai lá então e clica. Então, agora todas as janelas estão com replay de mercado. Porém, eu estou observando que todas as minhas telas estão com WDOFoot. Então, o que eu faço? Eu venho e clico em qualquer uma dessas telas e digito DOFoot. Observe que vai ter dois DOFoot. O DOFoot normal e o DOFoot replay de mercado. Então, você clica aqui nesse de replay de mercado. Se vocês observarem, todas as minhas telas mudaram para o DOFoot. Porque aqui em cima de cada tela tem uma opção de você colocar elas em grupo. Você pode deixar elas sem grupo ou pode deixar elas todas em grupo. Por exemplo, aqui eu coloquei todas no grupo 1. Aqui grupo 1. Aqui grupo 1. Aqui grupo 1. Aqui. Observe que todas as minhas janelas estão tudo no grupo 1. Então, quando eu mudo uma tela, automaticamente todas as telas vão mudar. Por exemplo, no início do mês quando vai trocar letra do contrato do dólar, eu não preciso ficar mudando tela por tela. Eu mudo uma tela e ela muda automaticamente todas. Somente duas telas eu não deixo no grupo 1. Eu deixo elas livres, que é o volume at price de 5 minutos, que eu tenho dois. Esse de cima é o dólar cheio e esse de baixo é o mini dólar. Então, esse de baixo eu deixo ele no WDOFoot. Por quê? Porque antigamente nós só olhávamos o dólar cheio e operava o mini. Porém, a liquidez do mini está bastante interessante. Então, a gente também está agora observando o mini. Não daria para colocar times in trades, bulking de oferta, que é uma velocidade muito grande. Então, eu utilizo apenas o volume at price de 5 minutos, para mim estar acompanhando o mini dólar e vendo regiões de agressão. Ok? E aqui no gráfico, então eu coloco o DALLFoot. Ok? Só que agora você vai olhar aqui embaixo e vai ver que ele está com os slots do cheio. Então, nós vamos aqui nas configurações do SuperDOM para ativar o cross order. E está aqui. Está vendo? Cross order. Aí você clica e ele vai aparecer uma mensagem aqui em cima. Replay cross order. DALLFoot WDOFoot. Ou seja, o SuperDOM me mostra o dólar cheio. Mas quando eu clicar, ele vai me direcionar para o mini dólar. Então, aqui embaixo, eu também gosto de deixar uns atalhos que facilitam na hora do seu treinamento. Se você quer mudar esses atalhos aqui, para você não ficar digitando, você pode aqui, botão direito do mouse, editar a quantidade. E você vai escolher WDOFoot. E vem aqui na opção replay de mercado, né? Que é o que você está fazendo agora. Clica aqui, ó. Utilizar quantidade padrão. E aqui você edita. Ah, eu quero com um... Um, cinco e dez. E dá ok. Pronto. Agora ele está aqui com um, cinco e dez. Para você não ficar digitando. Ah, eu quero entrar aqui com dez contratos. Só clica aqui, já é um atalho que ajuda bastante. Tá ok? Uma outra opção bacana também, que eu queria mostrar para vocês, era a opção de resultado. Só para vocês entenderem. Vocês veem aqui, um exemplo. Entrou em uma operação. Vou dar um pause aqui. Olha que bacana. Aqui, nessa aba resultado, já mostra para você, regiões que se você sair, qual é o financeiro que você vai ter. Eu gostaria de buscar um alvo de quinhentos reais. Então seria aqui, ó. Quinhentos reais. Você então está comprado, né? Você sairia da operação. Então é muito bacana. Como é que faço para chegar nesta opção nova também do SuperDOM? Você vem aqui, propriedades, do SuperDOM, né? E vem aqui embaixo, ó. Aba, resultados, você então marca ela. E ela vai começar a aparecer para você. É muito mais intuitivo, muito mais prático. Para você não ficar calculando na hora da operação. Com certeza isso aqui ajuda muito, tá ok? Outra opção também. Você pode também estar acelerando a velocidade do ativo, tá ok? E observe aqui no gráfico que ele abre tanto o DOLFUT como o WDOLFUT. Dólar cheio e o mini dólar. você pode olhar tanto um quanto o outro. Muda pouca coisa de um para o outro. Apenas algumas marcações. E você pode olhar ambos se quiser, ok? Então com essa opção é muito mais fácil. Eu acredito que vai agregar muito aos nossos treinamentos, né? Porque antigamente você ia para o replay de mercado ou você operava o dólar cheio ou operava o mini dólar. Não tinha a opção de fazer as duas coisas. E agora eles então liberaram esta opção, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho de notificações para receber os vídeos a cada semana. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.